Minha linda filha, minha linda flor, você está fazendo 15 anos e começa agora a viver a fase mais bonita da vida de uma menina mulher. Você está agora desabrochando para a vida como a linda flor. Tempos muitos especiais virão pela frente, mas nada se compara aos 15 anos. Quando fazemos 15 anos, somos verdadeiras princesas com o mundo inteiro para desvendar. Tudo tem o seu mistério e encanto e nós só queremos viver um conto de fadas. Com o tempo e com os anos, vamos descobrindo que o mundo não é assim, tão cor de rosa, mas até lá já teremos vivido doces momentos. Minha princesa debutante, eu desejo que o seu aniversário seja tudo o que você sempre sonhou. Desejo muitos e muitos anos de vida, muitas felicidades, muito amor e muitos sonhos para realizar. Eu te amo, minha linda menina, Jéssica Carolina. Butra sjúcia tá E te amo, minha linda Sint여 de 500 Trã-fetta Tell as old as time A CIDADE NO BRASIL 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 Não garagem Com rave fio na barriga Não Tipo, é um momento único Aí faz bastante tempo que eu venho planejando Então... Realizando o seu sonho? É, o sonho Curiosidade pra poder ver como ficou a preparação ali? Muita! Eu fui no meio, a Paula ficou cobrindo meus olhos pra me não ver E eu tô muito curiosa pra ver como é que tá ficando Você não imagina como está lindo, viu? Só pra aumentar um pouquinho a curiosidade, tá? É, pois é, porque quando eu cheguei ela falou Não olha nem porrada Não, você não vai cair, irmão! Tem uns detalhes aqui, né? Pra poder conhecer A gente, uma salva de palmas para o Júnior! Olha! Ney, que cabelo! Obrigada! Você é uma pessoa especial Todo mundo se empenhou pra fazer um bom trabalho aqui pra ela Tá? Quer que você seja muito feliz Uma coisa linda! Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri